O Floral Transform é recomendado para auxiliar em momentos de dor emocional que indicam a necessidade de uma transformação pessoal. Ele facilita a aceitação de novas circunstâncias e estimula o abandono de antigos hábitos ou padrões. Seu efeito impulsiona o surgimento das forças essenciais para que a pessoa encontre equilíbrio, se ajuste e integre ao longo do curso da vida as mudanças passageiras ou as rupturas. Além disso, promove a compreensão do potencial inerente às mudanças, ressaltando a variedade de oportunidades que se apresentam para uma alma que busca evolução. O Floral se revela especialmente útil para alcançar estabilidade emocional e vital durante momentos de transição biológica e psicológica, como durante a dentição, a puberdade, a adolescência, a menopausa, a andropausa e períodos de mudança de residência, emprego ou estado civil. A fórmula atua positivamente em todo o processo de mudança, proporcionando suporte nos momentos de dor e sofrimento, ao fomentar os conceitos de adaptabilidade e aceitação. Modo de uso Recomendamos o uso de, no mínimo, dois frascos Até 20 anos Uma gota por ano de idade, diluída em água, quatro vezes ao dia A partir de 20 anos 20 gotas, diluídas em água, quatro vezes ao dia Deseja mais informações ou comprar pela loja online? Acesse www.floraesdeminas.com.br Música 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 Legenda Adriana Zanotto